Máquinas do Centro Sistema de luxo são os Prision nepos Confiremos o Estado Há revangos sem carnes Erotas do par Nação mortal Ideias als rádos Pelo brito ao fatal Pelo brito ao fatal Pelo brito ao fatal Se pudesse hands-off Peta de férias do tempo Máquinas do Tênis Se pudesse recadir Com a maquina do tempo Se terrible Já teria risco mais lento Sravery Maria Perfeito Se pudesse defender Com o kepotto a tempo Liberto da grandeza Vamos a fazer um atento Quimi terei atingir O Sistema prenece O sistema perdido, o sistema perdido Mas perdido é de, é apelidão Comeram a maçã, perderam a razão Comecimento vir, gerente do fio e do mal Erro vital, e mais tarde o tal Amparo nos jardins, já há regras de explosão Já nem os medidos têm um lugar no chão Quando há território que se ganha o conquista Contraditório, o salão da justiça Defina limites, é uma apreensão mental Quem controla o superfície, o princípio manipula os globais Controla o capital, cumpri com armas Fez um suicídio, estruturas criadas Em grande milição, faturas queimadas Kägar-a com fledição, alguém te doutou a lição Estivam a minha friação e façam No migração, troco-fascistas Por que os falsiados Nãoも o que vem, com o ok Não é o começo, não dá pra mim Com o maquina perdido Não é o começo do 2014 De ver 35 libros Não é o começo do 2014 Iamente, no c doit Não é o começo do 2015 Pelo menos do precedente Impraы, que bem, é uma apreensão Existem uma por dentro Unidade estampou Clima de inspeção A humanidade animou Clima de inspeção O pão tem seu nulo Clima de inspeção Genocidas exterminou Clima de inspeção A atualidade estampou Clima de inspeção Humanidade imperdou Clima de inspeção O pão internou Clima de inspeção Sendo o silvestre do queimou E ao Bloombergoo, queimou o resto daração Se, se pudesse refredir o insecto do teu tempo Se, se pudesse refredir o risco mais livre Se, se pudesse refredir o poder do outro tempo Como nadad doestä Não tenha isso Se, se teria tingiutes de chamar por dedo Se chamar por dedo! Se, se pudesse refredir o sintoma cheirou do teu tempo No Caralho Logo Logo Wallard SB Wallard